O que? O que? Silica, eu não posso . Ha, 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 ha... Honrava. Neste lugar pode roubar o um, ok? Cyber Chase. Unidos, o hacker vamos derrotar. Ele vai cortar de tudo, mas a porta amanheira nos ajuntar. Outros mundos, muitos sites vamos ver! Passamos fortes! Um, dois, três, quatro! Vamos Cyber Chase, sumar para vencer. A nossa aventura vai começar Vem com o CyberChase, é legal Você vai ver, esse é o CyberChase